Fala aí galera, eu sou Mario Freitas e esse é mais um vídeo do canal. Eu publiquei lá no Facebook dizendo pra vocês mandarem trava-línguas pra mim, que eu fazeria um vídeo tentando falar todos eles. Então o vídeo vai ser esse, tentando falar os trava-línguas que vocês mandaram lá no Facebook. Então bora lá começar com o vídeo. Olha o tamanho desse trava-língua, velho, não vou conseguir falar nem metade disso. Mas vamos lá, né? Não confunda ornitorrinco com otorrinolaringologista. Porque o ornitorrinco é ornitorrinque, ornitorrinhologista é ornitorrinhologista. E otorrinolaringologista é otorrinologista. Caralho! Não tem como falar isso rápido, velho, é impossível. Isso aqui é muito fácil, né, velho? O rato roeu as roupas do rei de Roma. O tempo perguntou ao tempo, quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu ao tempo, que o tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem. É, isso aqui até que não foi tão difícil. O original nunca se desoriginalizar. O original nunca se desoriginalizar. Porra, o original nunca se desoriginalizar. O original nunca se desoriginalizar. Mais ou menos, né? Três pratos trocados para três... Porra, cara. Três pratos trocados para três tigres tristes. Três pratos trocados para três tigres tristes. Pedro pisou no peito do pé do Pedro. Do pedagogo. Do ped... Do padre Paulo. Caralho, velho. Não tem como falar isso rápido, mas vou tentar. Pedro pisou no peito do pé do pedagogo do padre Paulo. Não tem como falar isso rápido. Noninho de magafa... Noninho de magafos... Caralho. Noninho de magafos, três magafinhos a... Noninho de magafos, três magaf... Má... Noninho de magafos, três magafinhos a... Noninho de magafos, três magafinhos a... o que é que cacá quer? Cacá quer caqui, qual cacá quer? Cacá quer qualquer caqui o prato caiu na pedra preta do pedreiro parrudo vou tentar falar rápido o prato caiu na pedra preta do pedreiro parrudo porra vela quem rica ricocheteia ou ricocheteadora lá em cima daquele morro tem um ninho de mafagafos com sete mafagafos lá em cima daquele morro tem um ninho de mafagafos com sete mafagafos que quem desamagafiaram caralho velho, é muito difícil lá em cima daquele morro tem um ninho de mafagafos com sete mafagafos mafagafos com caralho velho esse aqui é impossível de ler rápido esse aqui é muito fácil né velho casa suja, chão sujo não, não é tão fácil não casa suja, chão sujo casa suja casa suja, chão sujo casa suja, chão sujo caralho velho achei que era fácil mas não é fácil não e ult agora para finalizar o vídeo uma aranha dentro da jarra nem a aranha porra uma aranha dentro da jarra nem a jarra aranha arranha nem a aranha arranha a jarra vou tentar falar rápido uma aranha uma aranha dentro da jarra nem a jarra aranha arranha aranha nem a aranha arranha a jarra não tem que parar não tem como falar rápido isso bom galera o vídeo foi esse tentando falar os trava-línguas que vocês mandaram lá no facebook né então é isso o vídeo espero que vocês tenham gostado talvez eu faça uma parte 2 desse vídeo mas daqui a um tempo beleza é muito difícil de falar esses trava-línguas vocês mandaram uns trava-línguas gigantes né velho mas é isso se gostou deixe seu like se inscreve no canal é nóis até semana que vem com mais um vídeo com mais um vlog valeu falou fui 1A7 to the fucking ops